Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai entrar nos maiores canais do YouTube do Brasil! E os participantes são... Tia Coisa, Mãe, Lady Joseph, Enid, e bate de álcool Hashtag Lua Hashtag Verdinho Hashtag Nid Hashtag Nid Bom pessoal, agora a gente entrou no canal do Lucas Neto! E bom, nós estamos na floresta do perigo e gastei de coisas estranhas Mas tem algumas pedras do poder A pedra do poder rosa, a pedra do poder amarela, a pedra do poder vermelha e a pedra do poder azul São 4 pedras Quem não achar a pedra do poder vai ser eliminado já de cara Quem achar passa para a próxima etapa Cada um está com o seu celular e vai filmar tudo pela floresta premida Então, podem começar! Bom gente, eu estou aqui na floresta fluida Tem muita sorte Porque de primeira eu já achei a pedra da aventureira vermelha Do amor Já acharam uma pedra vermelha, eu não acredito Já passou para a próxima etapa Eu vou embora, eu não quero ficar aqui mais não Ai gente, está tudo tão difícil Eu preciso encontrar essa pedra Ai, vamos por aqui Ai, estamos aqui Vamos procurar Esses, essas pedras Será que está por aqui? Não, aqui não está Bom gente, floresta proibida é comigo mesmo Até porque eu fui criada e nascida em floresta Então, por mais que essa floresta não seja a floresta que eu estou habituada Não tem nada aqui dentro Eu acho que eu posso me dar bem Procurem bem porque é, está difícil Gente, eu preciso achar, não posso ser eliminada, gente Deixa eu ver, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem também Vamos lá, não é possível que eu não vou encontrar nenhuma Eu vou te ver olhando aqui Ai, eu achei Eu achei Não acredito Eu achei uma Achei uma A Batgirl passou para a próxima etapa Ela achou a pedra do poder azul Pode ir, Batgirl Ai, obrigada Ai, já acharam uma Eu preciso vir por aqui Deixa eu ver se tem por aqui Querida, agiliza porque senão você não vai achar nenhuma pedra do poder Gente, e agora? Eu acho que eu vou ser eliminada Eu não posso ser eliminada Ah, olha só o que eu acabo de encontrar Será que tem pedra aqui? Tem alguma coisa aqui dentro Eu vou abrir pra ver Olha só Isso não é a pedra Gente, essa floresta do perigo dá muito medo Nada A Lady Joker também não achou até agora Gente, qual foram as cores que já acharam? Você sabe? Não sei, nem ouvi direito Acabo de encontrar a pedra rosa Ele encontrou a pedra do poder rosa É isso aí Só tem mais uma pedra Já comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai passar A Lady Joker Gente, só falta mais uma pedra Deixa eu vir por aqui Gente, isso tá muito difícil Então deixa eu vir pro lado de cá Gente, tem vários olhos aqui Ai Ai Eu preciso confessar a vocês que Eu não enxergo muito bem Então eu posso perder por causa disso Achei! Achei, gente! Isso é um balde de abóbora A gente veio de uma pedra do poder brilhante em formato de um diamante Ai, eu preciso ir Corre, gente, corre Vai procurar Você não pode fazer tempo Vai que a Lady Joker acha também Ai, gente Tá muito difícil Olha o meu cabelo como tá Só eu e a Lady Joker que não encontramos ainda essa pedra Procurei bem Procurei bem Bom, aqui não tá Já que ela tá procurando por aqui Eu acho que eu vou pro outro lado Gente, eu tô chutando assim já Que eu já tô impaciente Sinceramente, hein Será possível? Eu já andei por tudo O que que é que eu brilhando? É isso mesmo que eu estou observando? Eu consegui achar a pedra do poder A próxima fase Encontrando a pedra do poder amarela Eu sei Eu acho que eu perdi Essa pedra do poder tem poder do quê? Da agilidade Ok, pode ver a Lady Joker Enid Eu quero fazer uma perguntinha pra você O quê? Por que que você ficou tanto tempo Nessa área aqui? Por que que você não fica lá? É porque ali tem muitas aranhas E eu não gosto de aranhas E aqui eu não vi nenhuma Eu fiquei tentando procurar por aqui Ah, tá bom então Mas, Enid, infelizmente você não passou pra próxima fase Ah, então fica pra próxima, né? Bom, pessoal, já aconteceu E agora a gente vai entrar no canal Rafa e Lilith Bom, alguns participantes, né? Os participantes que sobraram Vão me esconder pela casa E o Face vai ter que procurar eles pela casa Ele encontrar e eles vieram assim Corre, corre Nossa, até 1.055 Ai, Tica, Tica, Tica Totalmente diferente E você vem atrás de mim Bom, pelo que eu estou vendo Todos os participantes subiram Eu vou me esconder aqui, ó Se todo mundo subir eu também vou subir, gente Eu não posso perder Eu já tenho uma ideia muito boa de onde eu me escondi Porém a Batgirl já teve a mesma ideia Ai, sem graça, viu? Todo mundo veio pra cá Ai, já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ficar aqui Talvez Talvez eu me esconda Aqui no cenário da velhinha Mas aqui não vai dar pra passar Muito apertado Vem, já tem alguém aqui Assim Eu vou me esconder No boxe do banheiro No boxe do banheiro É isso Eu fiquei muito mal Porque em todo lugar estúpido Você já tem alguém Eu vou me infiltrar No quartal de paz Mas pra não ficar tão fácil Eu vou apagar a luz E vou fechar o boxe Espero que esse chuveiro não abra Porque eu não quero tomar banho hoje Luzes apagadas Pessoal, eu não sei se isso vai dar muito certo Mas eu espero que sim Vai ser aqui Espero que não seja a primeira a ser encontrada Estou escondida no guarda-roupa Não sei se foi um bom lugar Mas se é todos os lugares Que eu queria me esconder Já tinha alguém Bom, foi E já que todo mundo já se escondeu Agora pode procurar Tô confiante que o Face não vai me achar primeiro Ele achou uma sandália Embaixo da escada Sem ninguém E aí, gente, já comenta aí Quem você acha que vai ser eliminado dessa prova Quem você acha que o Face vai achar primeiro Ih, o Face quer ir numa quarta Vamos lá Deixa eu acender a luz Ah... Achou a Batgirl A luz da mesa é muito fácil Não Assim não pode, jogando de hack até eu Pessoal, encontraram a Batgirl Isso significa que eu consegui É, Batgirl, você achou um bom lugar pra te esconder, né? Ah, eu vou chorar, eu vou perder Eu perdi já, né? Acabei de ouvir que a Batgirl foi encontrada Isso quer dizer que Eu passei pra próxima etapa E bom, pessoal Agora a gente vai entrar no canal do Renaldinho E bom, o desafio é Aqui nós temos uma página do álbum do Renaldinho Com apenas 4 figurinhas E quem colar essa figurinha por último vai perder E não vai passar pro próximo desafio Tá, então a gente tem que colar 4 figurinhas Isso, mas já as duas primeiras pessoas que colarem Vão passar pro próximo desafio Próximo e último A Lady Joker não pode vencer de novo Ela venceu todos os desafios, Iti É, nós vamos vencer muito mais rápido Eu tenho certeza Exato Então, vamos começar Ai, eu já tô Conseguindo eu acho Deixa eu ver, deixa eu ver Olha, a mamãe já conseguiu tirar Uma witch também A Lady Joker conseguiu agora A mamãe já colou A Lady Joker já colou A gente acabou de colar A mamãe já pegou outra figurinha Já tirou E já colou A Lady Joker acabou de tirar outra Ai não, eu vou ficar pra trás Eu vou ficar pra trás A mamãe pegou outra pra tirar A mamãe acabou de tirar a segunda dele A mamãe acabou de tirar a terceira A Lady Joker também acabou de tirar a terceira Colou Eclama A mamãe A Lady Joker A Lady Joker A Lady Joker E pra última etapa comigo Mas tudo bem Agora, gente, chegou a hora De não deixar a Lady Joker vencer Já faz dois desafios seguidos Que ela está ganhando Vamos para os próximos Já fiz o próximo e último E bom, pessoal O próximo e último canal do YouTube É o Gato Galáctico Eu sou o Gato Galáctico O Gato Galáctico O Gato Galáctico é o canal da maneira seguinte O Gato Galáctico O Gato Galáctico Então eu preciso vencer dessa vez Eu não estou muito confiante não, hein, pessoal? Eu sou péssima desenhando, mas... Vamos ver! Bora ver e pode começar! E bom, pessoal Não se esqueçam de comentar aqui embaixo Quem você acha que vai desenhar o Gato Galáctico mais bonito E agora, quando elas acabarem de desenhar o Gato Galáctico Eu volto com vocês! Ai, agora eu não sei desenhar muito bem Eu acho que está saindo bem melhor do que eu esperava o meu desenho Vocês já acabaram as duas? Sim! Sim! Então, ok! Podem mostrar o desenho de vocês com o Gato Galáctico Esse aí é o desenho da Lady Joker É! É! E esse aqui foi o de mamãe do Gato Galáctico Eu tenho uma coisa a dizer e explicar sobre o meu desenho Para os jurados entenderem Que é uma forma assim É um desenho mais conceito De fantasia Nada a ver, nada a ver Em que ele é tão inteligente A cabeça grande representa a inteligência Nada a ver, nada a ver, nada a ver Que ele é muito inteligente E por isso a cabeça grande Desenhou muito grande a cabeça Quando foi desenhar o corpo não coube na folha E teve que diminuir A verdade foi essa Não tem noção de tamanho, né? No desenho Então, jurada Bia Qual desenho você acha que está mais bonito que tinha Bia? Hum, vamos ver O da Lady Joker, né? Realmente ficou até legal Gostei Olha só Não está feio não Está bem pintado Está bem desenhado Só que é assim O corpo está meio troncho, né? Está meio... Eu não sei E realmente não está nada proporcional ao tamanho da cabeça Que está gigante Maior que a cabeça do Itch É E... O da Lua, nossa Parece até que foi impresso Olha só Olha, olha, olha Olha ali, gente Está muito parecido Só que eu estou trocado a mão Porque eu desenhei olhando para o desenho, né? Então... Inverteu Mas está bem parecido É, gente Nesse caso Eu vou ser obrigada a votar no desenho da Lua Quer dizer que eu venci o desafio do entrando nos canais dos Youtubers? Vem! E no special day, a Lady Joker não venceu Obrigada a todos que torceram por mim Que falaram hashtag Lua Não decepcionei vocês Estou muito feliz Obrigada! E bom, pessoal Já comenta aqui Se vocês querem outros vídeos entrando em músicas Entrando em brincadeiras Já comenta aqui debaixo E até amanhã Porque aqui no canal da Belinha tem vídeos novos todos os dias De segunda a sexta, de 5h45 da tarde E sábado e domingo às 10h30 da manhã Um beijo e um coraçãozinho para vocês Tchau! 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 Tchau!